Para você que se liga na programação multiplataforma da TV Câmara Guarulhos, essa edição do Câmara em Pauta traz um alerta importante. Vamos falar sobre a epidemia de dengue e como o Guarulhos está trabalhando para combater a doença. Nós abordamos as ações da Prefeitura no combate ao mosquito transmissor e também falamos sobre as questões gerais, como sintomas e atenções que devemos ter caso sejamos diagnosticados com dengue. Recebemos aqui duas especialistas, a diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura, Valesca Mion, e a biomédica Ingrid Quevedo, que também é coordenadora do curso de Biomedicina da UNG. Um bate-papo extremamente necessário. Convite mais do que feito para você participar da nossa roda de conversa. Câmara em Pauta, aqui na TV Câmara Guarulhos. Vem, eu te espero.